E aí garotinha e garotinha, tudo bem com vocês aqui do canal do Inglês Raiz com o teacher Fulvio Porto? Se você não me conhece, caiu de paraquedas nesse vídeo porque você gostou da minha thumb, meu nome é Fulvio Porto, sou professor de inglês há mais de 20 anos e criei esse canal só pra trazer pra vocês dicas de como estudar de forma simples raiz usando papel e caneta e o mais importante, utilizando o seu português pra aprender inglês. E ó, antes de eu responder a pergunta aqui do meu querido Marcos, eu queria passar alguns recados importantes pra vocês. Toda terça-feira, às 6 horas da manhã, tá acontecendo as aulas do Inglês Raiz 6am, que são aulas que acontecem aqui no meu canal, de forma gratuita e é aula mesmo. E essa semana a gente começou a ler o livro do Cinderella Man com áudio, enfim, tá muito legal, não perde o link pra você se inscrever e começar a receber os conteúdos de apoio, tá tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Então vamos lá. Recentemente eu criei um negócio muito legal que vai ajudar você aí, o Teacher Responde. Você vai aqui no meu canal, lá na aba Comunidade, clica aqui ó, nesta foto, que vai ser a foto de novembro e mande a sua dúvida. É por lá que eu vou responder todos vocês. Tentem colocar também o seu nome, o seu endereço, tentem colocar também o seu nome completo, de onde você fala, pra que você seja devidamente mencionado ou mencionada aqui. Como vocês podem ver hoje, o Marcos fez uma pergunta muito legal. Olha que legal a pergunta do Marcos aqui ó. É comum os próprios americanos utilizarem pronomes de tratamento entre eles? Situações formais e informais? Pergunta boa. Individual ou em grupo? Por exemplo, Madam, Mister ou Mrs, Miss, Ladies, Guys. Poderia dar um exemplo de uso dos principais em situações comuns? E há algum cuidado que devemos ter e usá-los nas situações onde não sabemos bem com qual pronome utilizar? Como proceder? Excelente pergunta. Então vamos lá, preste atenção. O que eu vou falar pra vocês aqui hoje vai funcionar para os principais pronomes de tratamento, que é o Mister e que é o Miss ou Mrs. Preste atenção. Se você é homem, muitas vezes vão te chamar de Mister e o seu sobrenome. E com quais situações que acontece isso? Numa situação, uma ocasião mais formal. Por exemplo, em um hotel, em algum restaurante, ou até mesmo na empresa, se você está visitando uma empresa, fazendo uma convenção, alguma coisa. Quando você te dá, por exemplo, uma convenção, o seu cartão, your business card, a pessoa vai olhar o seu nome e o seu último nome. Provavelmente ela vai repetir, ok, Mister Garcia, Mister Garcia, tá bom? Agora, se você for mulher, tem um detalhe aí. Se você for solteira, provavelmente a pessoa vai usar o Miss. Miss. Muita gente acredita que pra você ser Miss, você precisa ser bonita. Não, o primeiro requisito pra você ser uma Miss é ser solteira, tá? Lembra daquela moça do Big Brother que perdeu o título de Miss porque era casada? É, então. Então, Miss e o seu último nome, que no caso seria o seu nome de família. Então vamos supor que você, seu último nome seja Silva. Só que você não é casada, então você é Miss Silva. A partir do momento que você casou, vai mudar pra Mrs. E o nome do seu marido, o último nome do seu marido. Por exemplo, Mrs. Silva. Se for Mrs. Silva, quer dizer que você é casada. E o último nome do seu marido é Silva. E esses são os principais pronomes de tratamento utilizados, tá? Nesse tipo de situação. O que acontece é usar algumas palavrinhas como Madam, Sir e Lady pra quando você não sabe o nome da pessoa e você vai se referir a ela como Senhor, Senhora. Por exemplo, você tá numa fila e fala, ó, eu tô atrás dessa senhora aqui. Ou eu tô na frente dessa senhora aqui. Ou eu tô do lado daquele senhor. Essas palavrinhas vai de acordo com o seu nível de confiança e seu nível de conforto pra utilizá-las. As melhores, na minha opinião, é Madam, Lady e Sir. Se você quiser e se conseguir falar Gentleman de um jeito mais confortável pra não ficar, pode usar também. Gentleman, ok? I am behind that gentleman. Eu estou atrás daquele cavalheiro, daquele senhor. A palavrinha Madam, na minha cabeça eu faço a tradução com o português toda vez que eu quiser usar a palavra Madame. Posso te ajudar, Madame? É formal? Não sei te dizer exatamente se você vai escutar somente, né, em situações formais. Mas eu acredito que sim, tá? Mas caso você não ouça, não tem problema nenhum. E, aliás, para de acreditar que tudo que você vê na internet é a verdade absoluta. Eu estou dando a minha ideia aqui como minha experiência pessoal, tá? Tô por anos e anos dando aula, anos e anos morando fora do Brasil, eu vi mais esses aqui. Se você encontrar algum aí, de boa. Então, deixe Lady e Sir, pra quando você tiver que interagir com alguém que você não conhece, você não sabe o nome. E Madam or, por exemplo, Gentleman, pra algo mais formal, pra dizer Cavalheiro ou Madame. Tá bom? Você até pode ter visto nos filmes Ladies and Gentlemen, Boys and Girls. This is Fulvio, from Inglês Raiz. É isso aí. Fechou, garotinho, garotinho? Então, é isso. Se você ainda não deu like, já deixa o seu like aí. Manda o seu like, que não custa nada. Se você já deu, muito obrigado. Valeu. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Toda vez que você se inscreve no meu canal, olha o que acontece com o Tite. O Tite fica feliz. Fechou? Então, se inscreve no canal, não deixa de participar de todas as aulas que acontecem terça-feira. Conteúdo gratuito. Entra no grupo do WhatsApp pra receber o material de apoio. E a gente se vê no próximo vídeo. E ó, deixa sua pergunta também. Clica nessa foto aqui, deixa sua dúvida, coloca seu nome, de onde você é que eu venho aqui responder. Fechou? Um grande abraço. Pouca!